Mais uma dica ai pessoal que eu tava pesquisando ali e achei que tinha feito já né Mas a questão de pegar uma magno aqui, revolver magno Você precisa de uma moeda que você encontra no primeiro mapa lá na terra Essa moeda aqui parece Agora se você falar talvez com esse personagem aqui Você vai conseguir trocar pela magno, entendeu? Tenho com certeza que é a magno Então você encontra lá a moeda na primeira fase aleatória Aparece no mapa e depois se entrega pra essa moleque aqui Vou dar uma olhada aqui pra ver se essa moeda ela pode se entrega alguma coisa no jogo Acho que não É só ali mesmo Só com esse NPC aqui Aqui Então é aquilo ali, entendeu? Vou te dar a pistola ali, o magno, a pistola magno E mais um ai Mais uma dica pra vocês ai Esse item você encontra no mapa né Você vai achar um cadáver lá, é o item vermelho Se você encontrar traz pra esse personagem aqui Show, valeu!